Aqui, uma almofadinha, um coxinha, ganha as eleições em São Paulo Ganha as eleições em São Paulo, se fazendo passar junto ao povo mais humilde de João Trabalhador Se algum dia vocês encontrarem ele, pergunte se ele já teve na vida uma carteira profissional assinada Que você vai ver se ele foi ou não trabalhou Aqui ao Luiz Inácio Lula da Silva Ô Lula, você além de mentiroso, além de covarde, agora é um desinformado Você falou da minha carteira de trabalho, tá aqui a minha carteira de trabalho Eu com 13 anos de idade, eu já trabalhava, fazia o que poucas vezes você fez na sua vida Eu trabalho, Lula, e trabalho honesto, eu sou decente, diferente de você, Lula Eu trabalhei a vida inteira pra ter um patrimônio moral que você não tem Eu tenho, os meus filhos têm orgulho de mim porque o pai trabalha O pai não rouba, o pai é decente, o pai é brasileiro Você tome vergonha e seja melhor informado Eu faço o pai valeu pra ter um